8 horas e 54 minutos, já estamos de volta com o TV Mar News dessa quarta-feira. Muito obrigado a você que chega agora até a linha da TV Mar. Olha só, o Brasil e é claro, Alagoas precisam ser cada vez mais competitivos para discutir essa pauta, debater inovação e os desafios de uma gestão empresarial nos mercados local, nacional e internacional. O Movimento Alagoas Competitiva realiza no dia 4 de julho, já está bem pertinho, a terceira edição do Fórum Alagoano pela Competitividade. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Isabela Bezerra, ela que é superintendente do Movimento Alagoas Competitiva. Posso chamar de Bela? Pode, sim. Está no nome, muito bom dia, obrigado pela presença. Já é a terceira edição, hein? Puxa vida, como é importante essa ação de vocês. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo espaço, por poder trazer um pouquinho desse nosso evento. Já estamos na terceira edição, sempre foi um sucesso, trazendo sempre temas muito atuais, ligados ao empreendedorismo, à competitividade. E esse ano, a gente está trazendo o tema muito voltado à inovação. Estamos vivendo um momento de transformação digital. E as pessoas, às vezes, não sabem o que significa transformação digital, né? Acham que usar o Instagram e o WhatsApp, você já está. Mas é como a gente pode inovar, empreender nos negócios, utilizando essa ferramenta e essa nova forma de pensar os negócios. Então, nesse fórum, nós estamos trazendo o empreendedorismo, a inovação e a competitividade, com o Jairo Martins, que é o presidente executivo da FNQ, da Fundação Nacional da Qualidade, mostrar como a gestão pode ser melhorada, como as empresas podem se tornar mais competitivas, utilizando a inovação, né? Como pensar fora da caixinha, como fazer diferente. E também vamos trazer alguns empresários alagoanos, que estão fazendo sucesso no mundo todo. Mostrar, mais uma vez, que nós temos pessoas extremamente competentes, né? Que estão fazendo coisas diferentes, né? E como é que a gente pode, eu tenho o empreendedorismo inovador, né? Como é que a gente pode mudar a forma de gerir os nossos negócios, né? Fazer uma gestão mais voltada à inovação, como a gente pode fazer o produto diferente, oferecer um serviço diferente. Então, é isso que a gente está querendo trazer nessa terceira edição do fórum. Que bacana. Você sabe, até quero dividir com os nossos telespectadores, a Bela já sabe disso, mas se você ainda não sabe, a importância da inovação se reflete em números. Semana retrasada, saiu o ranking mundial dos países mais competitivos. Exatamente. O Brasil subiu uma posição, mas ainda está em 59º lugar, num ranking que tem 63 países. Um dos motivos para isso, justamente o fato de não estar atento a isso que o movimento está. Faz toda a diferença, né? É isso mesmo. Então, assim, o brasileiro é um povo que está sempre... Ele é uma pessoa... Ele se adapta muito rápido às mudanças, mas a gente precisa estar com um foco maior na forma de gerir os nossos negócios, né? De fazer a gestão diferente. A qualidade continua muito importante, a padronização de processos, os controles. Mas essa época de transformação digital, de mudança, né? De você estar conectado com o mundo o tempo inteiro, né? Você está ligado ao mundo inteiro. Você não está... O seu cliente não é mais o vizinho, uma pessoa que mora no seu bairro. Cada vez mais a gente está exposto ao mundo todo. Então, a importância de realmente a gente fazer uma coisa de forma diferente. Nesse bloco que nós vamos trazer os alagoanos, a gente está trazendo o Felipe Cansanção, da Alô Telecomunicações, que trabalha com essa questão da internet. Já está em mais de 14 estados. Sucesso demais. Sucesso. Estamos trazendo o Zé Barbosa, da Doit, que eles têm uma plataforma, inclusive as nossas inscrições são na plataforma deles, é uma plataforma de eventos, que a gente faz a inscrição, emite crachá, controla a presença das pessoas nos eventos, emite certificado. Tudo numa plataforma digital, você vai lá, faz todo o seu controle. Então, ele também vai participar. E o Carlos van der Lange, que é da Hand Talk. Premiadíssimo. Premiadíssimo, foi premiado pela ONU. E agora está entre as 20 empresas que receberam crédito e consultoria da Google. Então, um dos sócios está dos Estados Unidos participando do projeto. Então, assim, os alagoanos estão aí no mundo inteiro. E eles vão passar um pouquinho desse conhecimento, do que eles fazem, o que é que eles fizeram de diferente, porque muitas vezes os empresários estão passando por alguma situação que eles já vivenciaram, que eles já viram uma forma diferente de fazer o negócio. E essa troca de informações é muito importante. Então, a gente vai ter espaço aberto para perguntas, para debates, para tirar dúvidas. E eles vão apresentar realmente isso. O que é que eles fizeram de diferente para se tornar um sucesso mundial. E eu acho que não dá para fechar os olhos para isso, de forma nenhuma. Dentro do programa aqui nosso, do Alagoas Empreendedoras, a gente sempre fala isso, tem mostrado essas histórias, inclusive o pessoal do Round Talk, de tudo isso que tem a ver com, eu acho até, Bela, que dá até para a gente dizer, aumentar, elevar a autoestima do empreendedor aqui do nosso estado. Isso é fundamental. E o mundo está aí, não tem essa mais de barriga. Ah, eu sou de Alagoas, a gente contou a história aqui de um empreendedor, que ele tinha medo, vergonha de dizer que a empresa era alagoana. Até que uma hora ele olhou no espelho, ele falou, espera um pouquinho, eu sou alagoana e tenho muito orgulho disso. Hoje é sucesso no mundo inteiro. Quem está em casa quer saber como é que faz para se inscrever, se ainda dá tempo, e por favor, repita o dia do evento e o local. Bom, dá ainda sim para se inscrever, pelo nosso site, www.alagoascompetitiva.org.br. As inscrições são totalmente gratuitas. Eu falo que façam alagoas inscrições porque é limitado pela capacidade do local, o auditório cabe 200 pessoas, então quando chegar no limite, as inscrições se encerram para que todos possam participar de forma confortável, bem sentados. E será no dia 4 de julho, no auditório da Casa da Indústria, o auditório do térreo da Casa da Indústria. Chegou uma pergunta aí agora que eu não posso deixar de fazer em relação à Revolução Industrial 4.0, que tanto se fala. E se na tua avaliação vai somar com o ponto de vista de empregabilidade, vai gerar emprego, vai tirar emprego, ou a gente está no meio de tudo isso? Acho que sim, né? É, é o seguinte, eu acho que não é a questão de tirar o emprego, né? A gente tem, como eu falei, volta a questão da inovação, é a forma de fazer diferente. Então, sempre vai continuar tendo espaço para todo... Eu não vejo a questão de perder emprego com inovação, com tecnologia, com mudanças, não. Eu acho que a gente tem sim que se adaptar. A gestão hoje em dia, ela tem que ser ágil e tem que ter adaptabilidade. Se a gente consegue puxar esses valores, né, para dentro da organização, e até como profissional, realmente, a gente não perde espaço. Com certeza. Agradeço demais a presença da Isabela Bezerra. Lembrando, então, no próximo dia 4, faça a inscrição imperdível. Obrigado demais pela presença. Ah, eu que agradeço mais uma vez pelo espaço. Eu que agradeço. E aproveito também para mandar um beijo para a Eliana Sado, e é o que está acompanhando o nosso programa, e sabe tudo de inovação, de competitividade. Já são 9 horas, 2 minutos. Vamos ver, então, a matéria aí feita pelo Fernando Palmeira, sobre jornalismo ambiental, fotografia no meio ambiente. Roda! Meio ambiente é um dos temas mais recorrentes e mais inspiradores. Para escrever, até para poetizar, e, por que não, também para fotografar. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o IME, está lançando o quarto concurso de fotografia ambiental. E para falar melhor sobre esse grande e importante evento, vamos conversar com a bióloga Gabriela Gama. Gabriela Gama, como é que estamos aí com esse programa fantástico nessa edição para fotografar o nosso ambiente? Bom dia. Essa já é a quarta edição do concurso de fotografia ambiental do IMA. E o tema desse ano, pela primeira vez, vai ser a fauna de Alagoas, né? Então, o objetivo do concurso são fotografias de animais da fauna nativa aqui do estado, para residentes em Alagoas e imagens fotografadas aqui no estado também. Esse certame está aberto para os fotógrafos amadores, profissionais, residentes aqui no estado de Alagoas. E as inscrições podem ser feitas com exclusividade no endereço eletrônico até o dia 28 desse mês? Isso, está certo. Até o dia 28 desse mês, o sistema de inscrição é totalmente online, através de um site doit.com.br, concurso de fotografia ambiental. E toda a imagem pode ser feita inscrição pelo sistema online até o dia 28 de junho. O que é que é exigido nesse primeiro momento da inscrição para os concorrentes? Informações básicas do fotógrafo, informações básicas da fotografia, né? O local onde foi tirada e a imagem. Inscrições também podem ser feitas nesse site específico, onde os participantes podem baixar o regulamento, trazer todas as informações com precisão para a sua inscrição? Isso. As informações mais detalhadas estão no regulamento, que estão no site. Quem quiser pode acessar o site do IMA e vai conseguir, através de um link disponibilizado lá, acessar todo o regulamento e o detalhe com mais informações sobre o concurso. Da primeira edição até a terceira, a última realizada, como é que foi o nível dos participantes? Muitas imagens, mais de 400 imagens no último concurso. Então, o primeiro concurso foi sobre a praia é nossa, o segundo sobre água, o terceiro sobre a flora e agora é a vez da fauna. Os interessados em participar sempre vem crescendo o número de participantes. Esse ano talvez mais um recorde aí? Esperamos que sim, né? A fauna é muito rica, a fauna aqui do estado. A beleza da nossa fauna, da nossa flora, do nosso ambiente de uma maneira geral, é por demais diversificada e riquíssima e requer aí a participação de todos aqueles amadores profissionais ou não nesse certame, que é muito importante esse quarto festival da fotografia ambiental, patrocinado pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o nosso IMA. Participe com as imagens de Flávio Santos e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnond Mello no canal 25 da NET. Tá aí, mais uma vez, obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. Teve um telespectador que me encontrou ali embaixo e disse, Mauro, eu vou jogar na Mega Sena. O que você acha? Jogue, boa sorte. Hoje, 170? 70? Eu tenho quase certeza que serão sorteados 100 e... Veja aí quanto que está acumulado, por favor. O Josiel vai colocar para a gente, lembrando que a aposta mínima, 3 reais e 50 centavos. A Polany Santos, eu acho que nem vai trabalhar hoje, porque ela está sentindo, está dando aquela famosa... Coloca aqui, Josiel, por favor, para a gente ver. 125 milhões é o que promete pagar hoje a Mega Sena. Boa sorte para você. Lembrando que é o concurso 2161, o que será sorteado nesta noite de quarta-feira. Então, toda sorte do mundo para você, 125 milhões de reais. O nosso gerente administrativo, o Adriano, diz que se ganhar, vai comprar a Viçosa. Vai comprar o município de Viçosa inteiro, vai colocar... Vai levar tudo que ele tem lá, vai colocar no centro, vai fazer uma... Vai morar na estação ferroviária, que é belíssima ali. Vai fazer uma piscina. Tá certo. Boa sorte para você. E com esse voto de boa sorte, a gente vai para mais um intervalo. Já já tem pitacos do Alexandre Lino e o nosso querido Fernando Palmeira, acho que ainda volta ao vivo, trazendo informações muito importantes para você. Antes de rodar o intervalo, quero fazer uma consideração. Vai pegar a estrada, faz aquele check, né? Dá aquele check-up no carro, que é importante demais. Mas, no mínimo, freio, água, calibrar o pneu, não faz mal a ninguém. Eu volto já já.